Olá pessoal, neste vídeo nós vamos responder algumas perguntas que nos fizeram através de e-mail. Com quanto tempo de antecedência o condutor consegue renovar a sua CNH? Existe um prazo legal para isso? Ou o cidadão pode renovar a CNH dele a qualquer momento? Então essa é a pergunta, com quanto tempo de antecedência pode se renovar a CNH, carteira nacional de habilitação? Não existe um prazo legal previsto na legislação sobre quando, com que antecedência o condutor pode solicitar a renovação da CNH. Isso varia de DETRAN para DETRAN. Na maior parte dos DETRANs do país, a renovação pode ser pedida até com 30 dias de antecedência. Mas isso, como falamos, não vale para todos os DETRANs. Alguns DETRANs renovam até antes, mas na maioria dos DETRANs, a renovação pode ser pedida até com 30 dias de antecedência. Vejam que o cidadão que recebe a PPD, Permissão para Dirigir, tem um prazo de 12 meses. essa PPD, que tem o mesmo efeito legal da CNH, tem um prazo de 12 meses. A partir daí, o cidadão pode solicitar a troca, não é a renovação, é a troca da PPD, Permissão para Dirigir, pela CNH definitiva. Essa CNH, que é trocada logo após o cumprimento da validade da PPD, ela vai sair com o prazo de validade de, no máximo, quatro anos. Porque quatro anos de validade da CNH, mais um de validade da PPD, completam cinco anos, que é o período de validade dos exames que são feitos para o cidadão tirar a CNH. A partir daí, a cada vez que ele for renovar a sua CNH, se ele tiver até 65 anos, a validade da CNH será de cinco anos. Se esse condutor tiver mais de 65 anos, a validade cai para três anos. Mas, isso varia de acordo com os exames que são feitos para que o cidadão renove a CNH. Isso depende do que os médicos vão dizer. Os médicos podem diminuir esse tempo. Os médicos não podem aumentar o período, mas eles podem diminuir esse período, de acordo com a saúde do cidadão e assim por diante. Alguns detrãs do país, se o cidadão que for renovar a CNH tiver um motivo de viagem, assumir um emprego com antecedência de três meses, consegue renovar a CNH. Basta que o cidadão comprove que precisa da renovação da CNH. Exemplo, ele vai viajar para o exterior. Está perto de se vencer. Faltam dois meses, três. Então, ele quer logo renovar para não ter que voltar. Porque se ele estiver no exterior, quando essa CNH se vencer, ele não tem como fazer a renovação no exterior. Não existe convênio dos detrans com departamentos ou órgãos do exterior para a renovação. Ele precisaria voltar ao Brasil para renovar a CNH. Então, nesse caso, os detrans, se você comprovar que, por conta de viagem ou assumir emprego, até com três meses de antecedência, fazem a renovação. Muitos perguntaram se houve mudanças na CNH. Validade, pontuação. Até agora, não houve nenhuma mudança. Esse projeto de lei enviado pelo governo federal está no Congresso Nacional. E depende do Congresso Nacional fazer essa análise. Isso vai demorar ainda um certo tempo. Então, a validade, como falamos, depende da idade do cidadão. Não mudou nada. A quantidade de pontos para a suspensão ou a cassação da CNH continua em 20 pontos. Os exames toxicológicos continuam valendo. Então, não houve nenhuma mudança naquele quadro que o presidente Jair Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional através de um projeto de lei. Alguns boatos na internet surgiram que se o cidadão não renovasse a CNH, depois de 30 dias perderia a CNH. Isso tudo realmente é boato. Você pode renovar a sua CNH no período que você bem entender. Se o cidadão tem a sua CNH, ela venceu. A CNH, o prazo de validade venceu. Ele não tem um período por lei para renovar. O que ele não pode é dirigir com essa CNH vencida. Mas ele pode, daqui a um mês, um ano, cinco anos, não renovar mais. Isso depende exclusivamente do condutor. Não tem nenhuma punição para este cidadão. Então, realmente, é apenas um boato. Se você não renovar a CNH, não acontece nada. Você não pode dirigir ou pilotar com ela, estando com o prazo de validade vencido. Então, respondendo a pergunta sobre quanto tempo de antecedência eu posso renovar a minha CNH. Na legislação, não existe um prazo legal para isso. Nem para renovar depois que venceu, nem para renovar com antecedência. Para renovar com antecedência, depende muito de cada DETRAN. Então, tem DETRAN que você chega lá com três meses antes, você consegue renovar. E alguns, eles só renovam, faltando 30 dias para essa CNH vencer. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. Se ficou com dúvidas, escreva nos comentários que iremos respondê-lo em breve. Nós vamos deixar o link desta matéria aqui embaixo, na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.